O Atlético venceu o América Mineiro ontem à noite no Mineirão, 2 a 0. A derrota aumentou a revolta da torcida do América, narração de Carlos Valadares. Márcio de novo. O Atlético começa com muita vontade o jogo. Bom lance de Márcio. Marinho Danival, gol do Atlético Mineiro. Muito fácil a trama na grande área. Dois minutos de jogo. 1 a 0. Danival recebendo o grande passe de Marinho. Você está vendo o replay. Nazão, Danival. Gol sensacional de Danival para a equipe do Atlético. Um chute certeiro de fora da área. E foi acenar para a torcida. Pedindo para acabar com as vaias. Você está vendo de novo o lance. Sobrando o Serginho na trave. Aí está a torcida do América, de velas acesas. É o protesto da torcida americana de la má campanha do seu time nesta Copa Brasil. Eu tenho dias de dia para o Atlético, de Lourdes.